Já reparou como as arcade mensagens ficam fez na estante? Resolva agora esse problema e ainda proteja, valorize e organize sua coleção com os boxes exclusivos da CaseinCase. Olá pessoas! Então, hoje eu tô nesse ângulo estranhíssimo aqui do lado da coleção porque eu vou comentar justamente sobre isso, sobre coleção de quadrinhos, né? Eu até não fui mais falando sobre preservação e armazenamento de quadrinhos, tá tudo aí na descrição de vez em quando no card vai aparecer em cima Mas hoje eu vou comentar sobre umas paradas que eu não comento tanto, né? Eu comento muito sobre mensais, mas hoje eu vou te falar um pouco mais sobre capa dura A maioria das dicas que eu vou dar aqui se aplicam pra mensais Mas vou dar um pouco de foco em capa dura porque eu vejo que tem muita gente que não sabe lidar bem com essas criancinhas Então, hoje teremos 5 coisas que você certamente faz errado na sua coleção de quadrinhos em especial em relação às capa duras e como você pode corrigir esse comportamento Tá bom? Então, vamos lá Que quadrinhos são frágeis? A gente sabe disso há muito tempo Então, a maioria das pessoas gosta de colocar esses quadrinhos em plásticos, né? Pra preservação Pra que ele não ama ele e tudo mais E no mercado nós temos uma variedade grande de formatos, tipos E plásticos diferentes, né? Temos plástico tanto pra mensal, plástico pra encadernado Plástico pra todo tipo de quadrinho por aí Até mangá, formatinho e tal Então, tem plástico para capa dura Porém, você não faz bem essas quadrinhas colocando eles em capa dura Principalmente se ele for brilhoso, né? Se ele for assim, nesse material, né? Tipo, se ele for fosco, que nem esse aqui, né? Que apesar de ter um verniz localizado aqui no meio Ele é fosco Então, o material de que a capa dura é feito Esse papelão que reveste a capa E a contra capa é alombada Juntamente com esse material que reveste ela, né? Principalmente esse material aqui de volta, fora Ele precisa respirar Principalmente se ele for assim, ó Brilhoso Se ele for fosco Dessa forma, ó Tá vendo que ele não brilha? Só o meio porque é vernizado, né? Mas aqui, ó Tem que isso aqui tudo brilha Então Esse material precisa respirar E ele sua Então, quando você Quando você coloca essas capas duras Em Em plástico Você tá vetando Essa respiração Então, o que que vai acontecer Com o seu escapador com o tempo? Principalmente se você mora em uma cidade Úmida Eles vão grudar No plástico E quando você for te cheirar pra ler Ele vai Descolar A tinta da capa Principalmente a parte invernizada Vai ficar toda no plástico Eu já vi muita gente falando Ah, não É só você tomar cuidado que não acontece Não E eu já vi muita Muita gente reclamando Que aconteceu isso, né? Falando Ah, eu tô tirando todas as minhas capaduras De plástico Porque descolou e tal E etc Então Não brinque com a sorte, tá? Não coloque as minhas capaduras Em plástico Porque isso vai Desgastar essas quadrinhas E vai correr o risco de estragar Então Por via das dúvidas Economiu seu dinheiro Eu não coloco as minhas capaduras Em plástico Segunda dica Talvez vocês tenham reparado Que Os minhas capaduras Eles estão Alinhados com a frente da estante Enquanto que os mensais Como você pode ver aqui atrás E aqui embaixo Eles estão Encostados no fundo Porque o escapaduro É tanto pra frente Sendo que Tem assim Uns quatro dedos Pro final da estante O escapaduro acaba E já tem uns quatro dedos Pro final Bom Há alguns anos Eu vi um documentário Sobre uma mulher Que trabalha Nos arquivos de algum lugar Aí Muito importante Do Brasil Que eu não vou lembrar o nome Tá? Eu já esqueci Mas eu guardei comigo Ela falando Que as pessoas pegam errado Escapaduras na estante E aí Eu conversei com uma amiga minha Que faz biblioteconomia E ela me confirmou isso E a próxima dica também Foram dicas dela De uma estudante De biblioteconomia E o que rola? Quando você Pega um capadura Dessa forma Eu acredito que você faz isso Você pega ele por cima E puxa-se pra fora Então Deita ele assim E puxa O que você faz Quando você O que acontece Quando você faz isso? Você Apoia todo o peso Que você está fazendo Seu braço E a força Tudo Nessa parte de baixo E nessa parte de cima E com o tempo Você vai amassar A encadenação Da lombada Tá? Esses capaduras Da salvat Que eu tenho aqui Eles são todos usados E dois deles São marcados Por conta disso Porque o antigo dono Puxava ele Pela lombada Então você vê Que eles estão assim Tá bom Red Mas então Qual é a melhor forma De pegar a capadura? Então Você bota todos eles pra frente Deixa um espaço Atrás Pra eles Dançarem Porque quando você quiser Pegar uma capadura O que você faz? Você empurra Os dois ao lado dele Pra trás E puxa Pelo meio esse Depois você só pega A mão por trás E bota ele De volta na posição Entendeu? Isso serve pra qualquer A capadura Então por exemplo Aqui Se eu quiser pegar Esse Hora de Aventura Da Marceline Eu empurro De dois pro lado E puxo ele Pelo meio Pra fora Eu não pego Na lombada Eu pego na capa E na contracapa Então É isso Essa é minha dica Sobre capadura A outra dica Que essa minha amiga De biblioteca Me deu É sobre Colocar quadrinhos Na estante Ou livros no geral Se você for Numa biblioteca Geralmente Se a biblioteca For séria Eles tem uma política De não bote O livro de volta Na estante Coloque ele em cima De algum lugar Se realmente tem Uma tábua Uma prateleira Uma bancada livre Pra você colocar O livro ali E depois o pessoal Pra organizar Por que isso acontece? Porque A maioria dos livros Quando não em capadura Você encapa cartão Tipo isso do Alkingdade aqui Então Tá certo isso que tem orelha Mas Quando o livro é simples Ele tem só aquela capa normal E aquela capa É feita por algumas camadas De papel Então tem a camada de fora Que geralmente é o verniz Pra deixar ele brilhoso Depois tem a camada Da imagem mesmo O papelão com a imagem Depois tem alguns papelões Pra dar uma rigidez E o papelão de dentro Que é o que vai Colar com o papel E tudo mais Fazer encadenação de fato Acontece que quando você Pega um encadernado E faz isso com ele Você só abre espaço Na estante um pouquinho E empurra ele pra dentro O Alkingdade não foi um bom exemplo Porque ele de novo Ele tem orelha Mas então Se eu pegasse aqui Superman Fim dos Dias Que tem essa capa simples Não tem orelha Quando você abre um espacinho Na coleção E enfia ele A chance Da capa Ir soltando um pouco É grande Então com o tempo Você vai ter orelhas No seu quadrinho Que vão sendo puxadas Quando você faz isso Então qual a forma certa De colocar quadrinhos na estante Quadrinhos assim Com essa capa simples Você Tira Um blocão da estante Pra ter espaço Pros quadrinhos abrirem Coloca ele no meio Fecha E coloca o resto Então Assim você evita Que o seu quadrinho O seu quadrinho Encadernado Estrague E Preserva a sua coleção De uma forma muito melhor Dá um pouco mais de trabalho Sim Mas No geral É o melhor A se fazer Pra preservar As capas Do seu quadrinho Que são Ao meio Uma das partes Mais importantes Do produto Do quadrinho Como produto Agora Voltando ao assunto Plástico Lambar a canoa E capa mole Não tem problema Botar em plástico No geral não Eles lidam muito bem Com plástico Eles precisam de um tempo Muito maior Pra respirar Porém O cuidado Com mensais Assim Em plástico É outro No caso É sobre você não Deixar eles muito Pressionados Um contra o outro Porque Se você deixar eles Muito pressionados Eles não vão ter espaço Pra respirar E vão tender muito mais A acontecer a mesma coisa Que eu falei Do escape a dura Eles vão precisar respirar A única coisa que você vai ter É o plástico Então vai grudar E vai arrancar A tita Quando você soltar Então O cuidado que você tem Com a mensal O único cuidado Que você tem que ter Com a mensal É não deixar ele muito Pressionado Então É sempre bom você Passar a sermão Na estante Se você ver que o seu quadrinho Tá sambando um pouco Como você pode ver aqui O meu samba um pouco Quer dizer que tem espaço Entre eles Então É bom isso Então não enfie Quadrinho na sua estante Até ela não aguentar mais Não estore o seu estante Tanto o quadrinho tem nela Não deixe muito apertados Deixe sempre um espacinho Entre eles Pra eles poderem Entrar legal E ser legal Então Aí você evita Um estresse Depois de quadrinho Colando um no outro Sem capa Sem plástico O quadrinho cola no outro Com plástico O quadrinho vai colar no plástico E aí você vai perder a capa Eu tenho aqui uns números Da Liga da Justiça Que acabou acontecendo isso No momento ele está no plástico Porque eu tenho que Eu vou passar a frente Eu estou me desfazendo deles Mas você repara aqui Liga da Justiça Número 10 Repara que atrás Um pedaço da contra capa Já era Foi arrancado Está em outro quadrinho Mesma coisa aqui Aqui Liga da Justiça 11 Também Arrancou um pedaço A parte de trás Então Tome cuidado Em relação a pressão Que você exerce Em seus quadrinhos Deixando eles todos amontoados Parece a última dica Vamos voltar As capa dura Se você está reparando Que a sua capa dura Está com degraus Ou Acumuladas Como eu posso explicar isso Repara aqui Essa capa dura Está vendo que Uma parte dela Está aqui Toda por igual Está seguindo aqui Direitinho Toda ela Aí depois tem Um pedaço aqui Diferente Dá para ver legal E depois tem Outro pedaço diferente Então O que acontece Isso pode ser Por causa da encadernação ruim Dos cadernos Aqui dentro do quadrinho Mas pode ser Porque você não está sabendo Abrir ele Como assim Você vai ler Um capa dura Geralmente Você não precisa se preocupar Porque ele geralmente Tem uma abertura muito boa Por conta da forma Com ele encadernado Então você pode fazer isso Com ele Eu não recomendo Você abrir tanto assim Mas quando você abre Demais um capa dura Quando você tem que ler Alguma coisa no meio Você geralmente Abre ele Faz isso com ele Você abre assim Para a página ficar reta E tal Isso marca A encadernação E a folha Fica como posso dizer Ela fica meio solta Então quando você vai ler Você acaba batendo Essas partes Esses blocos No quadrinho E para evitar isso É só você não abrir muito ele É só você abrir assim Mais ou menos O que a sua mão abre Normalmente Tipo você pega a sua mão Tá vendo aqui A abertura de dois por outro Então Pá Nessa abertura aqui Geralmente você consegue ler A maioria dos quadrinhos De boassa Bota assim e tal Perfeito Não abre ele assim E nunca faça isso Com ele Isso aqui é Pedir para foder Com o seu quadrinho Essas são as dicas Tirar da estante Colocar na estante Plástico Pressão nos quadrinhos Plástico para capa dura E abertura São essas umas 5 dicas Para você ter uma coleção De capa dura Preservada Eterna Bem cadernada Com uma aparência linda Tanto na lombada Quanto no interior E realmente valorizar Esse negócio Que geralmente você paga Muito mais caro Para ir nisso Do que nisso Então É isso Espero que essas dicas Tenham ajudado vocês todos A ter uma coleção Que vai durar mais no futuro Então Acho que é isso Eu vejo você no próximo vídeo E Falou Transcrição e Legendas por Quintena Coelho